Música Era manhã do dia 24 de janeiro de 2015, quando o policial civil Tony Ítalo, de 28 anos, acabou sendo cruelmente assassinado. Do meu lado direito, momentos de alegria com familiares, com amigos, que infelizmente acabaram nesta data. Treze dias após ele completar os 28 anos. Um jovem cheio de sonhos, cheio de ideais, cheio de projetos. Sonhos que acabaram sendo cancelados por causa da violência. Quatro maiores e um adolescente. Cinco pessoas que participaram dessa brutalidade. Hoje nós conversamos com a família do inspetor Tony Ítalo, que vai contar pra gente como está a vida deles após essa perda. Olha aqui nós temos a Glaucia, que é mãe do Tony Ítalo. Os irmãos, a Glaucia Maria e o João. E o padrasto, o seu Paulo. Que todos padronizados com a blusa desse guerreiro. A frase, sempre em frente. Não temos tempo a perder. E é exatamente isso que a família quer. Que o tempo agora seja ganho, né Glaucia? Em cima de tudo que já aconteceu, desde o dia 24 de janeiro, pode-se dizer que o tempo parou porque ficou a saudade. No entanto, vocês estão seguindo da forma que dá, tirando força de onde não tem, pra que a justiça continue sendo feita. E é o que a gente mais espera, né? Nesse país de histórias traumáticas, como a escravidão, como a ditadura militar, como a perseguição dos índios. Nós não esperávamos que depois de 500 anos, de tão terrível atraso no nosso país, a gente vivendo um momento em que o Brasil tem uma elevação cultural, uma elevação que sai do mapa da pobreza. O Brasil tira pessoas da miséria, o Brasil eleva pessoas pra classe média. Mas, infelizmente, essa dívida histórica com o povo brasileiro causa um sofrimento tão grande, causa uma dor tão dilacerante e causa uma saudade que não tem fim, que a cada dia que passa aumenta mais. Porque a sociedade perde um professor, um estudioso do direito, um instrutor na área da segurança que defendia e combatia a violência. E a família perde mais precioso tesouro, que é um filho, que era um amigo, um companheiro, um escritor, um artista, que alegrava a nossa vida. E a gente é condenado a essa dor perpétua. Enquanto a gente vê cinco jovens, como eles mesmos disseram na reconstituição, que estávamos aqui esperando alguém pra fazer uma parada, aí passa um playboy de vidro aberto. Ou seja, meu filho, um professor universitário, um inspetor da segurança, que passou num concurso pra delegado recentemente. E em vários estados passou em outros concursos. Trabalhava, ajudava, ela era muito amiga e solidária. Seu grupo de amizade na sociedade é tão grande e tremenda, que está sendo construído em sua memória. E pra ajudar a mudar essa realidade, um instituto com seu nome, Instituto Tony Ítalo, que a gente está dando divulgação em primeira mão pra vocês. Porque era a única maneira da gente tentar minimizar essa dor que não passa. As pessoas às vezes dizem, mas o tempo vai aliviar. Quanto mais o tempo passa, mais saudade tem. Viaje de alguém pra longe de alguém que você ama, se você não vai sentir saudade dela. E essa saudade, essa ausência, como é que ficou a vida de vocês depois do dia 24 de janeiro? Ficou assim. Eu perdi a alegria que tinha. Me agarro aos outros filhos. Espero que a justiça seja feita, porque eu quero declarar, inclusive, que mesmo tendo um menor envolvido, eu sou contra a redução de idade pra pena. Então, redução da maioridade, porque não é isso que vai resolver, porque sempre vai ser o maior que vai colocar a culpa no menor e vai incentivar o menor. Existem outros meios, outras saídas. A gente espera que eles peguem a maior pena possível, porque o fato deles terem feito o que já fizeram com o meu filho, já tá feito e não tem retorno. A senhora conseguiria perdão? A senhora conseguiria perdoar essas cinco pessoas? Você sabe que no dia da missa dele, de sete dias, eu fiz uma declaração que eu posso fazê-la hoje, sem medo. Não sou muito compreendida com isso, porque eu também tive um pai morto em decorrência da ditadura militar. Eu tive um irmão assassinado em decorrência dela também. Eu não segui carreira na minha cidade política pra... Foi o que eu disse até pro governador, na presença dele, no dia que ele estava lá no velório. Pra defender a vida dos meus filhos, não era a minha. Mas veio os vítimas da sociedade e cometeram aquilo de que eu tanto temia. Então eu vi a minha mãe dizer que o mais doído seria mais doído ter um filho assassino do que assassinado. Então eu cresci ouvindo essa expressão da minha mãe e nesse dia que eu passei pela experiência dela, eu lembrei da frase que eu nunca conseguia entender porque Jesus dizia Pai, perdoai, que eles não sabem o que fazem. E nesse dia eu entendi por que ele disse isso. Porque quem soubesse o que estava fazendo, não tiraria a vida daquele rapaz, daquele jovem. Não mataria uma mãe, não maltrataria uma família inteira, tantos amigos. Pessoas do mestrado que ele estava qualificando, pessoas da universidade, alunos dele, outros professores dele. Toda uma sociedade envolvida. Qual era o maior sonho dele? Porque sonhos ele realizou vários, principalmente na área da educação. Mas qual era o principal sonho que ele disse? Olha, antes dos meus dias terminarem, eu tenho que realizar esse sonho. E ele não só tinha esse sonho, nós estávamos envidando todos os esforços para colocar em prática. E foi o que nós mais dissemos. Seus sonhos e projetos, nós iremos tocar por aqui. Ele tinha muita vontade de criar um espaço para ajudar e orientar as pessoas na área da justiça. E exatamente o Instituto Tony Ítalo vai criar o espaço justo, onde a gente pretende fazer essa mínima coisa que também ajuda a aliviar nossa dor. É a morte que dá a vida. É transformar, né? Transformar absurdamente. Essa expressão até me assustava. Transformar perda em ganho, né? Seria não ganho para mim, mas que é também. Mas para uma sociedade, para uma comunidade, levar um projeto social com leitura. Minimamente, com a ajuda das mulheres discriminadas, aos negros, que são ainda discriminados, que sofrem todas essas minorias. Combate a intolerância com a diversidade, né? Todas essas formas que a gente tem de ser útil à sociedade de alguma maneira. As pessoas morrem como vivem, ele doou todos os órgãos que ele tinha declarado e tinha pedido. E a gente atendeu a essa vontade dele. Não é fácil, não é fácil. O meu sonho, hoje em dia, além do projeto, seria conhecer as pessoas que receberam o coração dele. As córneas, os rins, o fígado, pâncreas e outras coisas mais. Eu fico muito feliz, porque eu sei que essas pessoas que receberam ganharam uma sobrevida, ganharam uma nova vida. E foi com a solidariedade, foi com amor, foi com... Era a vontade dele de fazê-lo isso. Tudo que era a vontade dele, a gente tentou fazer. É tanto que o sepultamento dele foi com música, violão, tambores. Alegria, muita alegria. A minha felicidade nisso tudo é saber que o meu filho não deixou desavença, malquerença. Ele foi um menino vítima de uma sociedade que, infelizmente, tem que se tratar. Uma sociedade consumista, materialista, que troca a vida de um ser humano por um celular. Quantas vezes nós não tivemos arma na cabeça por causa de um celular. Então, se nós não valemos um aparelho de celular, os valores estão invertidos. A gente precisa trabalhar esses valores. Eu vou finalizar com a Glaucia Maria, com a irmã do Tony Ítalo. Qual foi o principal ensinamento que ele deixou e que você vai levar até o fim? Foram muitos. Eu acho que o principal foi muito dessa vontade de me esforçar, de estudar e também ter vontade de me doar pelos outros. Era o irmão pai que dava carão, que puxava a orelha. A gente finaliza com esse sorriso, com essas lágrimas, com essa família que, de uma forma incansável, vai lutar. Lutar pela justiça, lutar pela igualdade, lutar por tudo que o Tony Ítalo pregou, deixou como ensinamento, um legado. O Unidas O Unidas O Unidas O Unidas